Música Uma homenagem a todos os motoristas de aplicativo que se encontram aqui em Anápolis, por quê? Os motoristas de aplicativo, a população anapolina adoram, né? Porque praticidade, rapidez, preço bom e eles também estão colocando a vida em risco não parar de trabalhar nessa pandemia, né? Claro, dentro das normas da Organização Mundial de Saúde. Eu falei com o presidente da Associação Anapolina de Motoristas de Aplicativo, eu falei com o presidente Rodrigo de Bastos, e ele falou que realmente estão trabalhando arduamente, né? E dentro da norma da Organização Municipal de Saúde, e mais do que justo, essa homenagem para eles, todos os motoristas de aplicativo, porque trabalham 24 horas, né? Aida da população sem esses motoristas de aplicativo. E mais do que justo, eu coloquei essa moção de aprovação, essa homenagem aqui na Câmara, e com certeza passará, e essa homenagem vai ser feita a todos os motoristas de aplicativo. E lembrando que eu estou à disposição dos motoristas de aplicativo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti